A Adrian Newey defende carros mais leves e aerodinamicamente mais eficientes, enquanto o Haas tem um pacote que na pista tá melhor do que no simulador e terá atualizações importantes na China e na Emília-Romanha. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando a vocês que tem camisetas excepcionais lá na paddock.br pra vocês, não perca a oportunidade, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, novos modelos, todas as equipes e pilotos, entra no link aí na descrição e adquira a sua camiseta. Bom, vamos aqui começar o vídeo então desta noite, já tivemos um hoje mais cedo, na segunda-feira, se você não viu, vídeo importante inclusive sobre o contra-ataque da Fórmula 1 contra a Andretti e agora vamos falar de Adrian Newey, isso porque ele deu uma entrevista exclusiva ao Motorsport e falou sobre o que ele deseja para a categoria e qual seria o melhor caminho. Em suma, resumindo aqui a matéria, Adrian Newey fala aquilo que ele já citou em algumas outras oportunidades e que tá de acordo com aquilo que os fãs buscam, que é o quê? Carros menores, mais leves e aerodinamicamente mais eficientes. E ele também fala que a questão dos motores é um tanto quanto complexa, porque você precisa ter um equilíbrio entre o espetáculo e também a responsabilidade social, já que a Fórmula 1 é essa vitrine de tecnologia, de marketing também, para as questões sociais relacionadas a zero emissões, etc. Mesmo sabendo, como o próprio Newey fala na matéria, que o que a Fórmula 1 polui, emite, é pífio, é ínfimo, perto do que realmente acontece no mundo. E dentre outras coisas, Adrian Newey também defende que a categoria tenha carros que pareçam mais rápidos na televisão e que você não pode manter a ideia que está sendo atualmente colocada pela categoria desses carros ultra pesados, porque tem tirado muito do espetáculo, já que os carros até conseguem seguir o outro, mas você tem o problema de serem muito grandes, muito pesados, e isso faz com que seja ruim para os pilotos, seja ruim para nós que estamos assistindo, então você tira o brilho da categoria. E também as enormes restrições de regulamento que estão sendo impostas já há algum tempo na Fórmula 1 não têm contribuído, de acordo com ele, para você necessariamente melhorar o show, já que continua tendo os mesmos domínios, as mesmas coisas. O ideal seria ter duas equipes brigando ali na frente, com uma terceira boa equipe beliscando uma coisa ou outra. O que é um pensamento bem interessante, porque o Adrian Newey sabe que se você fizer uma categoria em que os 10 carros podem, os 10 carros não, as 10 equipes podem vencer, você tem menos impacto comercial do que uma categoria que cria rivalidades. Mas isso fica para um outro vídeo. Então a matéria estará aí na descrição para você ler na íntegra lá no Motorsport, já vou deixar a matéria em português para vocês, e acredito que a maioria dos fãs concorda com o mago da aerodinâmica. Realmente é necessário você dar um passo para trás, voltar com aqueles carros, talvez ali no esquema do início dos anos 2000, ou então carros até 2013, em que eram mais leves. Depois na era híbrida você tem o motor já nessa unidade de potência, sendo responsável por grande parte do aumento de peso, e de 2017 em diante você tem um regulamento mais pesadão, mais parrudão mesmo, tem medidas de segurança que também influenciam no tamanho e no peso, enfim, perdeu completamente o controle. Mas diz a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar de Haas? Pois é, a Haas é o nosso assunto principal aqui do vídeo. Isso porque eles estão indo na contramão do que era a expectativa imposta até por eles mesmos no início da temporada. Se você se lembra bem, o Komatsu quando assumiu a equipe falou que eles tinham o pior carro e que certamente andariam lá atrás. Só que o que está rolando nas corridas não é bem assim. O pacote da Haas tem sido bom, claro, dentro das perspectivas de uma equipe que vinha muito mal, e tem conquistado pontos, ainda mais num grid que está bem definido quais são as cinco melhores equipes, ou seja, aquelas que vão estar sempre nos pontos. E a Haas tem conseguido marcar pontos, tem conseguido um desempenho mais consistente e na corrida tem melhorado até mesmo o gerenciamento de pneus. E aí o Gunter Steiner se defendeu. Ele falou, e agora ele é comentarista de Fórmula 1, ele disse que na verdade os dados já eram muito bons quando ele ainda estava lá e que então a equipe estava meio que escondendo o jogo para parecer que realmente deram um salto. Só que o Komatsu, o chefe da equipe atual, falou que não, eles não estavam escondendo. Ele sabia muito bem quais eram os dados do túnel de vento, mas que achava que as outras equipes melhorariam mais ainda, porque a Haas começou atrasada, de acordo com ele, dois meses atrasada, o seu processo do carro de 24. Então ele não esperava que as outras equipes melhorassem pouco ou até piorassem, e ele cita o exemplo da Alpine nesse caso. O que mostra que há sim uma incompetência das equipes em conseguir avançar nesse regulamento, coisa que também já falamos a exaustão aqui. Só que um detalhe muito curioso nisso tudo é que a Haas confirma que o carro está sendo melhor na pista do que no simulador, ou seja, é o contrário da Mercedes. Enquanto a Mercedes está tendo aqueles problemas que no simulador o carro voa, abre 5 segundos para todo mundo, e na pista não anda bem, é muito frágil, é um carro que é frágil com temperaturas, ventos, etc. A Haas está tendo um carro que os pilotos conseguem extrair mais do que o esperado nas simulações, principalmente porque é um carro que está tendo bom desempenho em curvas de baixa velocidade, mas ainda sofre nas curvas de alta velocidade. E para solucionar esse problema da alta velocidade, entram algumas atualizações que chegarão já no Grande Prêmio da China. Grande Prêmio que será de Sprint, e nós falaremos sobre isso em vídeo aqui em breve, dos horários e tudo mais. E aí olha só o que acontece. Para o Grande Prêmio da China, a Haas terá uma atualização importante só para o Magnussen de assoalho, isso mesmo. Só que parece que existe uma pequena possibilidade da peça reserva ir para o carro do Huckenberg após os treinos livres. Então a Haas ainda vai tomar essa decisão, porque caso o Magnussen, por exemplo, bata esse carro e danifique a atualização, eles teriam uma reserva, mas essa reserva pode ser colocada no carro do Huckenberg após os treinos livres. É curioso porque o Huckenberg em tese tem sido melhor do que o Magnussen, mas eles vão entregar o pacote para o Magnussen. Só que não para por aí, também terão uma atualização de carroceria que deve ir para um conceito mais Red Bull. E depois nós teremos na Emília Romanha, não em Miami, mas na Emília Romanha, uma atualização de asa dianteira com uma outra atualização de assoalho. E se essas atualizações ficarem de acordo com o que está lá no simulador, a Haas está esperando um ganho significativo, principalmente a capacidade em alta velocidade, nas curvas de alta velocidade. Ou seja, é uma atualização que vem para buscar corrigir um problema grave do carro atual e que pode sim ser fundamental para você estar nessa briga do meio de pelotão. Lembrando que a Haas nas outras temporadas não tinha atualizações frequentemente, principalmente nesse período inicial do ano, o que já mostra uma mudança de gestão e também um melhor uso do recurso que está, por exemplo, com aquele patrocínio que agora eles conseguem utilizar todo o teto orçamentário. O Komatsu afirma que ele fez uma reformulação na mentalidade da equipe, fez os setores conversarem de forma melhor e por mais que tenha perdido algumas pessoas importantes, como o Simone Resta, está fazendo com que os processos sejam otimizados. E que não adianta você querer contratar novas pessoas, sendo que elas só vão poder chegar na equipe daqui meses. Então precisa trabalhar com o que tem agora de forma mais eficaz. Então o trabalho, pelo menos nesse início, está muito bom. Claro que existe o dedo do Steiner, porque o carro foi concebido ainda na gestão Steiner, mas pelo menos nesse momento inicial das atualizações, da mentalidade e tudo mais, parece que o Komatsu está fazendo um bom trabalho. Vamos ver o que acontece no futuro da Haas. Quero saber a sua expectativa para eles aí. Me conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar na Instant Gaming também, porque tem jogos e gift cards pelos melhores preços. O link está aí na descrição, você ajuda muito o canal e também as camisetas da Paddock BR, além de vários links da Amazon aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!